Venenosa é, é pior do que cobra cascabel, seu veneno é cruel, cruel, não tem mais nada. Nosso baile da Cristal, é isso? O que é isso? Olha isso aqui, gente. Não, não, tira a mão, tira a mão. Não, não, olha pra minha cara primeiro. Pois não. Cadê as esfirras que você não trouxe pra gente? Eu distribuí. Distribuiu pra quem? Que eu não comi? Nossa, tanta gente levou esfirra. Deixa eu te falar uma coisa. Amo. É muito feio, não é Zeca. Agora, você passar a vontade nos colegas assim e não trazer uma esfirra pra gente. Eu vou convidar vocês na minha casa, vou fazer uma cozinha show, vocês vão em volta acompanhando eu gravar. Porque se vocês me acompanharem um dia, se vocês me acompanharem um dia eu gravando, porque eu gravo 3, 4, 5 receitas no dia. Deixa eu te falar. Começa às 8 horas da manhã, vou até 10 horas da noite gravando. Deixa eu te falar, eu já me ofereci pra lavar as vasilhas pra vocês. Olha, olha o que eu quero. Eu vou lá buscar, ele fala assim, eu não tenho onde guardar. Eu falei, eu busco, me liga que eu busco na hora. Porque eu sujo vasilha. Não, eu lavo, não tem problema não. Eu vou fazer pra você, eu vou fazer, eu vou trazer pra você. Você quer de queijo ou de carne? Eu quero comida, Olor. Eu vou trazer pra você. Sendo comida, meu filho. Essa semana, promessa é dívida. Essa semana, eu vou trazer esfirra pra você e você vai comer ao vivo aqui, ó. Tá com... Hoje é terça? Você quer de queijo ou de carne? O que você trouxe? É de carne com limão espremido. Agora tá ferrado. Olha isso aqui, gente. É um baile? É, vamos pro baile desse colar. Vamos pra festa. Gostei. Tá aprovado? Gostei desse colar. Gostou dos colares? Olha o sapato. Ai, mostra o tal do bico folha, a moda agora. Bico folha? Bico folha. Mostra o que é um bico folha. É, bico folha. Quando a sua namorada, a sua esposa fala, bem, eu quero um sapato bico folha, é isso eu tenho. Bico folha, é bem isso aqui. Bem fininho, bem pontudinho. Gostei, bonito. Você tá boa hoje. Tá boa? Agora, esse famoso aqui, esse famoso aqui não tá bom, não. Não tá nada boa a situação desse famoso aqui e dos ex-coleguinhas de trabalho. Ah, ex-colegas. Então, ou seja, já saíram fora. Já tá ali meio que cada um, cada um não. Na verdade, ele pulou do barco, só que ainda tem alguns atritos. Tem algumas questões a serem resolvidas. E aí, meu filho, o bicho tá pegando. Só pra ver se eu entendi. Ele trabalhava numa banda. Isso. Aí ele saiu fora da banda. Aham. E continua com problemas com os ex-integrantes da banda. Aham, aham. E aí, 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 aí. Você vai descobrir quem é esse famoso, quem é esse artista. Daqui a pouquinho, aqui na Hora da Tecnosa. Já, já. Porque... Vamos ver se ela tem problema com banda, com ex-coleguinhas de banda. A banda de cá ou a banda de lá? A banda de cá ou a banda de lá? Oi, Denise, tudo bem? Ou com ex-colegas. Tudo bem, amiga? Oi, gente, tudo bem? Tudo bem, tudo sóia? Tudo bem, você? Muito alto. Pronto, né? Tô muito alto. Vamos baixar um pouquinho. Dá beijo aqui, amiga. Tudo bem? E eu tô muito longe. Amiga, como é que a gente baixa uma cadeira ao vivo? Você tem que sentar. Aperta e senta. Isso. Senta. Coloca o popô numa cadeira. Isso, agora aperta. Isso. Não é... Peraí, aí. Pronto. Ó, que eu vou... Mais ou menos, tá bom? Aperta mais um cadiquinho. Mais um cadiquinho. Aí. Pronto. Se eu caísse aqui, pronto. Tudo bem com você, gente? A gente ia dar umas risadinhas. Se você caísse, ia ser pico de audiência. Mesmo? Ou... Ai, o povo gosta. Ai, 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 ai. Ai. Gente, parece que rolou... Tch... Ó, tch... Parece que na história envolvendo o Jorge, o Jorge e o Matheus, parece que tem... Parece que tem... Ó, o que que acontece? O Jorge, ontem nós contamos aqui que o Jorge e a Aina se separaram. E ontem, já no fim do dia, já na parte da noite mesmo, o Jorge, que até surpreendeu muita gente, porque ele é muito discreto em relação, principalmente, à rede social, à família, mas ele fez esse post aí, ó, ele fez esse post na rede social dele, falando, sim, confirmando a separação com a Aina, né, falando aí que não estão mais juntos, mas, claro, que eles continuam se falando, vão continuar se falando, terminou a relação entre marido e mulher. Até porque tem um filho na história. Justamente, ele até deixa aí bem claro, né, que é o fruto maravilhoso do casamento deles, do relacionamento deles, que é o Davi, e por isso eles têm esse contato, sim. Então, ele confirmou a separação. Confirmou, ele confirmou a separação, ou seja, ainda tinha muita gente, ontem eu recebi várias mensagens, Dolores, de muita gente falando assim, poxa Cristal, dá pra ainda ser mentira? Dá pra ser fake news, hein? Não, é verdade. E aí, depois dessa confirmação do Jorge, infelizmente, é verdade, sim, tá confirmado aí, por parte do Jorge, a separação dele e da Aina. Aí vem a história. Então, a separação que você trouxe ontem está confirmada. Está. Agora, e o motivo dessa separação? Bom, ninguém se pronunciou ainda sobre o motivo. Tem boatos, tem dois boatos. Tem dois nomes que podem estar, ou os dois, ou um dos dois nomes, né? Dois nomes femininos. Isso. Tem alguns nomes aí que estão sendo citados, né? Que estariam envolvidos nessa história ainda, mas... Mas... A gente queria, né, tipo, aquela coisa assim, saber confirmar. O primeiro seria uma apresentadora de TV, né? É. Ex-apresentadora, acho que ela nem é apresentadora mais, ela é ex-apresentadora. Ex-apresentadora de TV. É, você se aventurou ali em apresentar e saiu. É, ex-participante de reality show. Ex-participante de reality show. E reality show, né? Sim. Isso. A outra é... É... Modelo. É uma modelo e ela foi Miss... Eu estou tentando lembrar o Estado. Pernambuco. 2003. É isso. Foi Miss Pernambuco. Então, o Jorge teria pulado a cerca com uma das duas, segundo a boataria. A boataria. Segundo boatos. Separação está confirmada. A separação veio da confirmação do Jorge. Ixi, então tá aí. As más línguas e bons venenos. Que seria esse o motivo? Então, o Jorge, a dupla Jorge Matheus. Aliás, eles fazem show em Goiânia. 17 de fevereiro, Jorge Matheus único. Show da 17 de fevereiro. Tem Jorge Matheus aqui em Goiânia. Ai, eu, Deus os abençoe, eu estou lá. Se ele aceitar falar com você, quem sabe, né? Ah, mas eu vou falar um trevcê. Eu vou estar lá pulando no meio do show. De qualquer jeito. A gente é cara de pau, a gente... Joaquina, boa sorte pra vocês, né? Beijo pra eles. Independente do que aconteceu, beijo pra vocês. Importante que, mesmo separados, vocês têm um filho em comum, então aí tem que continuar convivendo, né? Vida que segue. Agora, peraí. Não, peraí. Casal era Brumar. Agora é Marimar. Não é o nome da novela? Novela mexicana. Marimar. Só que agora é uma novela goiana. É, só que agora virou... Marília Mendonça e Neymar? Sim, porque... Ah, gente, adoro. O que que acontece? Lembra que a gente comentou aqui no programa sobre o Neymar ter comentado numa foto da Marília Mendonça? Porque pode rodar fotos aí de Marília Mendonça e Neymar? Porque ela foi justamente brincar na internet com isso. Ela colocou lá assim, meu Deus, e um monte de cacacá sobre uma notícia que teria aumentado os rumores de que Marília Mendonça e Neymar estariam se aproximando, estariam juntos. Tudo por conta, tudo começou naquele comentário que o Neymar fez na foto da Marília Mendonça, que foi esse aí, né? Que é... Que é gata demais. Eles estão se falando na rede social. Não, aí ele comentou. Ele elogiou uma foto dela. Isso, ele elogiou, colocou, sou fã, gata demais. E claro que muita gente começou a shippar o casal. O que que é shippar o casal? É gostar, é combinar. Apoiar. Apoiar, inclusive, com os famosos nomezinhos lá, os apelidinhos pro casal, que no caso do Neymar com a Bruna era Brumar. O Kevin, mas a Flávia, acho que é Kefla, uma coisa assim. E pra Marília e pro Neymar, foi Marimar. Só que a Marília levou isso muito na brincadeira. Até porque, eu lembro que quando a gente comentou isso aqui, a gente até brincou, falou assim, tudo que é mulher que o Neymar olhar ou comentar ou curtir, sempre vai sair o rumor de que ele tá pegando. E com a Marília não foi diferente. Aliás, o Neymar encostou na mulher e já tá pegando, né? Não, ele não precisa nem encostar, o Lóris, ele vai lá e curte, ele comentar na foto já tá pegando. Deixou de seguir ou seguiu, já vira notícia, né? Justamente, e ele fez isso com a Marília. Comentou, enunciou, curtiu. E claro que foi demais, né, amiga? Curtiu, comentou. Agora, esse casal, você shippa ou não? Eu shippo. Eu acho que não teria, assim, não iria muito pra frente, não, mas eu shippo. Eu acho que os dois ficam lindos juntos, apesar do que eu prefiro o Neymar com a Bruna Marquinhos. Eu acho que a Marília não tem paciência pra lidar com o Neymar. Não, mas eu também acho que não. Primeira piriguete que aproximasse dele é dar um... Eu já fico na torcida, o casal Neymonça. Neymonça? É, Neymar e Marília Mendonça. Ah, Marília Mendonça. Não, eu acho o seguinte, Marília Mendonça já mandou avisar que não sabe quando vai casar, nem com quem vai casar, mas que de preto no casamento dela não pode ir, viu? Portanto, eu acho que Marília Mendonça vai arrumar um boy magia, que vai fazer ela muito feliz. Mas ela já tenta de olho ou vai ter? Não, não, eu estou desejando pra Marília Mendonça, que ela vai arrumar um boy magia, que não é o Aloares, que é um boy magia, mas não... Eu não quero que ela arruma boy nenhum. Você não quer? Não. Lá, tem que ser fiumento, Lolo. Tem que ser fiumento. Esses artistas que compõem igual a Marília, se arrumar um boy, para de fazer música boa. Mas eles separam e fazem de novo. Aliás, um abraço pro meu amigo Tiago Henrique de Trindade, ele tá dizendo que agora o Jorge vai compor música muito... Vai, vai também na sua frente. Essa é expectativa. O que que acontece? A Marília, se ela estiver amando, se ela estiver apaixonada, vai sair muita música boa. Sem contar que tem vários outros compositores aí que vivem na sua frente também, vai lançar muita música boa. Então assim, a Marília vai arrumar um boy magia, que vai fazer ela muito feliz. E o Neymar vai voltar pra Bruno Marquezine. Agora, falando nisso, você viu? A gente não ouve mais falar de composição de Zezé, ele tá apaixonado. Acabaram aquelas músicas sofridas, doídas e apaixonadas. Sabe o que que é isso? É o amor. Veste com minha cabeça e me deixa assim. Seria possível dar a notícia, a gente cantar? Que faz ele pensar na graça e ela esquecer de mim. Eu não vou negar que sou louco por você, tô maluco pra te ver. Eu não vou negar, eu não vou negar sem você, tudo é saudável. Eu faço o que você quiser pra ter parado de cantar. Você traz felicidades. Ai, tá rodando! Gente, para de briga, para de confusão aqui. O que que tem a ver Zezé de Camargo apaixonado? Ele não sabe porque ele tá noivo. Não é homem. Ele tá muito apaixonado pela Graciele, mas eu vou contar que Zezé deu um bom exemplo pra muito homem que tá em casa agora. Que exemplo foi esse? Deitado no sofá. Fantástico! Enquanto a sua esposa tá lá esfriando a barriga na pia, lavando as panelas. Eu não sabia que você ia fazer isso. Lide as tarefas com Graciele. Mas só pra filmar ou só pra pôr na internet ou não? Quando ela cozinha, ele lava a louça. Prova disso que ela filmou. Mostra. Mas não é? ele tá em uma felicidade olha o sorriso no rosto eu cozinho e o Joaquim lava a louça parceiro, é isso aí, meu amor tipo assim ele não tá feliz lavando aquela louça você vai comer um arroz carreteiro daqueles Cris, o Rafa lava a vasilha em casa? ele me ajuda, quando eu faço comida quando eu faço alguma coisa pra gente comer ele me ajuda sim e tem que ajudar eu acho que o Moro não tava gostando daquela atividade eu vou ser bem sincera mulherada de casa vai concordar comigo gostando ou não tem que ajudar, tem que ser parceiro tem que lavar as vasilhas varrer a casa, apanhar a roupa no mínimo dobrar a roupa abaixar a tampa do vaso também é fundamental pra boa convivência é só criar uma escala, tipo assim segunda, quarta e sexta a mulher lava o banheiro terça, quinta e sábado é o homem segunda, quarta e sexta o homem faz o almoço a mulher faz o jantar é dividir as atividades a gente vive num mundo moderno tem coisas pequenas, viu homens que vocês fazem pra ajudar a gente quer dizer, você fala assim nossa, mas levantar uma cadeira é uma coisa tão simples o fato de você levantar as cadeiras da mesa já ajuda quando a gente vai varrer a casa tá bom? agora, será que ele será que ele ajuda em casa ou não? olha, eu acho que agora que eles estão casados eles vão ajudar sim ele vai ajudar sim quando ele tiver tempo mas o que que acontece? o que que a gente vai falar do Alok hoje? que a gente mostrou que ele tá lá no hotel onde a gente falou que ele tá com o pé machucado e ele mostrou, Loares porque tinha muita gente perguntando pra ele como que ele machucou o pé ele mostrou como que ele machucou o pézinho dele quer ver? solta o vídeo aí o pézinho eu pegou aquele gesso e agora eu tirei e agora sim agora sim vambora tem um monte de gente perguntando como foi que eu machucou o pé e a Romana gravou tudo a queda vou mostrar pra vocês aí esquiando? gente, ele machucou o pé esquiando olha lá, quer ver? caiu gente! nessa, não é esquina é kitesurf que chama é kitesurf né que chama esse esporte fazendo kitesurf e foi nessa queda aí que ele machucou o pé a Romana estava gravando ali o momento e aí todo mundo questionando né porque já acho que no segundo dia dia 19 foi já acho que no segundo dia de lua de mel dele lá nas Ilhas Maldivas quem filmou foi a fulana? foi, foi a fulana a Romana 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 que gravou aí a queda do Alok foi nesse momento aí que ele estava se divertindo o nosso goiano DJ internacional e machucou o pézinho infelizmente agora um detalhe também curioso, Lourdes desse hotel que eles estão lá nas Ilhas Maldivas eu você só não vasculhar quanto custa a diária desse hotel vocês são muito fofoqueiros deixa o rapaz com o seu lua de mel em paz olha só porque eu tenho motivo para vasculhar meu sonho é conhecer as Ilhas Maldivas tenho um sonho mesmo junto moedinha para conhecer as Ilhas Maldivas agora as suas moedinhas vão ser suficientes para conhecer Ilhas Maldivas ou não? não mesmo não mesmo eu vou ter que trabalhar seu Marcos vai ter que aumentar meu salário mais umas 35 mil vezes e aí eu vou ter que juntar muitas moedinhas não é seu Marcos? mesmo assim sonhar quanto custa a diária nesse hotel que o Alok de 10 a 86 mil reais 10 mil? de 10 a mais barata é 10 de 10 a 86 mil reais de 10 a 86 mil reais a diária a diária é a diária e aí nisso eu nem contabilizei as passagens e tudo que eu dei entendeu? isso é diária imagina ele não está na mais baratinha com certeza não óbvio que não com certeza eu acho acredito que ele está na de 86 mil eu acho mas o show do Alok eu acho que custa uns 300, 400 mil o Alok gente ele não precisa juntar moedinha para ele não é meu caso que tem que juntar as moedinhas no caso do Alok ele está na de 86 mil e ó gente me leva eu cabo na mala certinho eu caigo na mala 80 conto a diária 80 conto a diária se paga um cristal 80 mil numa diária imagina só Lili os passeios você acha que eu não pensei nisso? por isso que eu acho que as moedinhas nunca que vão dar agora tem eu fico pensando assim né quando eu fiquei sabendo essa conta eu pensei assim gente todo dia você entrega um carro zero para o hotel está aqui um carro zero só de diária pensa bem eu estava pensando em passar minhas férias em fevereiro agora nas ilhas Maldivas mas desculpa Crichaz pois é um dia logo ali logo Crichaz eu não pago diária porque eu vou ficar na casa da minha mãe anotem na agenda de vocês um dia eu posso estar com 150 anos eu vou nas ilhas Maldivas eu vou construir uma ilha Maldivas aqui em Goiás para você agora atenção ela quem vai tem um recado? quem é que tem um recado? polêmica vamos de polêmica envolvendo Fatinha Bernardes e o namoradinho dela o Túlio Gadelha casal Love Love já separaram e a cantora Maria Gadu nananina não tem um um bafafá correndo aí quer ver? põe a próxima foto porque o Túlio Gadelha postou essa foto aí com a Fátima Bernardes os dois lá no sítio e disse assim namorada boa é aquela que está contigo até na hora de ordenhar a vaquinha uma foto inocente com uma legenda inocente romântico brincalhão não gostou nada dessa legenda e colocou assim ó dois casos graves de machismo namorada boa é namorada que não se condiciona a especificismo algum não existe namorada boa é aqui blá 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 dois vaca é feminino e mexer nas tetas também te coloca numa situação delicada sem contar as condições de abusos cruéis vamos indo juntos até quando? ainda tem até o comentário do Dado do Lábado e lavar uma trouxa de roupa o Dado também falou Lolo o que o Dado falou pois é então o que que acontece muita gente ficou revoltada não foi nem com o comentário o leite vem de onde Maria Gadu o leite que você come o bife que você come sai de onde? o leite não vem de máquina eu vou falar uma coisa eu não vivo sem leite e eu ordenho vaca a coisa mais comum é ordenar vaca sim todas as meninas e meninos fazem igual na fazenda isso aqui deu o que falar na internet a maioria principalmente revoltada com o comentário da Maria Gadu sem noção desnecessário no mínimo sem noção uma das coisas que eu escutei foi assim uma coisa é você lutar por uma causa o que tá certo você apoiar uma causa lutar por ela outra coisa gente é você começar a caçar como é que é? chifre em cabeça de égua só falta a Maria Gadu achar que ordenhar uma vaca tá agredindo o animal agredindo ela justamente o Dado da Olabella também acha aí o que que acontece o leite que ele toma sai de onde o Dado da Olabella ele não toma ele é vegano ele não toma leite de vaca daqui a pouco nem vive né pronto só que tem um porém tudo bem eu concordo o vegano eu concordo plenamente não tomo leite da vaca e tudo mais origem animal ok mas e eu que tomo e quem toma e quem gosta e a cadeia alimentar que existe aí vamos deixar o povo em paz acho que assim aí a Fátima Bernardes foi lá na Fátima Bernardes a Fatinha defendeu ele resolveu reivindicar de uma maneira bem bacana bem em alta classe namorado bom é aquele que ri com você porque concorda que a gente só leva da vida os momentos felizes que vivemos concordo com ela salve o respeito e a leveza da alma nas redes e fora delas parabéns Fátima Bernardes bateu assim ó em classe Maria Gadu não fica quieta fica quieta no seu canto porque na verdade assim passou vergonha ali com recibo nota fiscal e promissória ainda pra colher em vez dela apoiar a felicidade foi fechada vamos pensar mesmo nos famosos pensar um pouquinho ali não precisa todo mundo eu sou da roça eu nasci na roça coisa mais comum do mundo é ordenhar uma vaca homens e mulheres homens e mulheres minhas tias, primas tudo faz isso aquela questão assim a namorada boa é aquela que vai estar com você até na hora de ordenhar uma vaca então por que eu sou esposa igual eu tô na fazenda com o Rafael eu ajudo buscar eu vou pro meio do passo buscar gado eu ajudo ficar lá no curral cercando o gado eu não posso eu não posso ser uma esposa boa que vou com meu marido porque esposa boa não vai ajudar a fazer as coisas Maria Gadu vai cantar porque dando a opinião porque dando a opinião dessa mulher ela comemorar o aniversário dela agora domingo fez 31 anos e ela fez um ensaio especial pra poder comemorar essa nova data esse novo mais um ano de vida um ensaio maravilhoso que ela fez só que uma das coisas que chamou a atenção nem me chamou pra festa foi o bode que ela usou em uma das sessões que é esse bode aí de oncinha toda linda maravilhosa que custa você sabe o preço dele amiga? 790 dólares quase 4 mil reais dá mais de 2.900 reais é um bode lógico grifado maravilhoso que a Andressa usou aí pra pernão hein pernão bundão tudão tudão literalmente tudão porque só pode lembrar o filho mais novo multiplica 6, 7 meses o Samuel tá com isso tá aí com 6, 7 meses e ela é mãe de 2 tem razão do Gustavo vindo ao terminar o show e voltar pra casa voado correndo vamos fazer o seguinte meninas pega essa foto põe na porta da geladeira e vamos manter o foco manter o foco aliás parabéns Andressa Gustavão um abração pra vocês beijo pra eles tá bom é isso mesmo tem que cuidar do corpo cuidar da saúde cuidar da mente vamos fazer o seguinte falando nisso levantar cedo faz bem pra saúde faz bem pra tudo e você que levanta cedo você pode começar o seu dia muito bem formado primeiro às 6 e meia da manhã tem o Marcelo Vidal no Direta Redação na sequência tem ela que é linda 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 Manuela Queiroz que tem um recadinho pra gente exemplo de beleza Oi pessoal tô aqui pra te fazer aquele convite amanhã no Goiás no Ar você vai acompanhar que o jeans nunca cai de moda ah Manuela mas isso a gente já sabe não, não, não eu vou te mostrar o que é a tendência mas claro com o jeans que todo mundo ama né é confortável é prático todo mundo gosta e consegue usar e tem mais qual que é o dilema daquele banheiro do Parque Vaca Brava hein eu fui lá acompanhar e saber o que está acontecendo os frequentadores não tem como usar um banheiro amanhã às 7h30 da manhã tem tudo isso e muito mais eu espero você é isso aí ó 7h30 da manhã tem Manuela Queiroz no Goiás no Ar então você pode logo cedo ficar ligado na programação da Record TV Goiás muita informação entretenimento e a nossa companhia né claro a gente daqui do seu lado tinha aquela ditada do rádio né eu daqui você de lá a gente interagindo bacana também justamente agora atenção vamos falar de Fábio Assunção que é polêmico sempre é sempre polêmico foi flagrado em mais um não 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 calma dessa vez o que que acontece gente tem uma música rolando aí inclusive uma música que tá fazendo muito sucesso chamada Fábio Assunção sim solta um trecho da música vamos por Fábio solta um trecho da música é febre lá em salvador a mais tocada pra minha casa hoje eu não quero voltar pra minha casa não pra minha casa não pra minha casa não hoje eu vou virar o Fábio Assunção é muita gente achou que Fábio Assunção ia dar um jeito de proibir de censurar de apelar brigar né qual foi a reação dele foi simplesmente procurar os cantores e fazer um acordo onde a renda da música tudo arrecadado através dessa música será revertido pra pessoas que tem o mesmo problema que o Fábio Assunção que são dependentes químicos e ele fez vídeo pra explicar isso aí quer ver? solta então foi pensando nisso que eu minha equipe de comunicação o corpo jurídico que me atende nós decidimos entrar em contato com os meninos da banda o autor e tornar essa história um ato propositivo de ajuda a quem precisa e de conscientização geral 100% do valor arrecadado com a música vai ser doado pra instituições que serão divulgadas logo mais como um ato de irmandade entre quem sente essa dor e quem tem voz pra ampliar a conscientização das pessoas nós somos artistas e eu torço muito pra que vocês conquistem cada vez mais muitos fãs conheço também a luta do artista no Brasil e torço pra que vocês prosperem mas não censurar não significa que não existe aqui uma oportunidade de conscientizar 15% das pessoas do mundo tem problemas de adição de dependência química é muita gente sofrendo por não conseguir controlar suas compulsões e eu acho importante lembrar a todos que isso não vem escrito na nossa certidão de nascimento nós não somos super heróis então cuide de você cuide de quem você ama cuide de seus amigos nas ruas nas festas seja responsável pelo todo e lembrem eu respeito a zoeira amo a brincadeira mas quero todo mundo bem forte feliz e consciente de seus atos e de suas vidas então a luta é essa tamo junto o cara gostei muito elogiado parabéns acho que aquela história de fazer do limão uma limonada ele poderia censurar ele poderia proibir a música recorrer à justiça brigar caçar confusão mas não ele usou o sucesso da música bom senso sabendo que vai arrecadar muito dinheiro porque é uma das músicas mais tocadas principalmente em Salvador a pegada é boa que pese abre aí vamos ouvir um pedacinho é aquela música pra gente dançar e curtir aproveitar a noite como o Fábio Assunção disse com responsabilidade cuidando aí de você e de seus amigos e tem um detalhe sobre esses memes máscara de carnaval teve um tempo que o Fábio falou que ele iria bloquear e apelar o filho dele João Assunção pediu pra ele não fazer isso que o filho gosta dos memes e aí o Fábio deixou rolar pronto aí ó uma pessoa inteligente educada age diferente né ao invés de caçar confusão busca uma parceria por uma boa causa aí né parabéns Fábio Assunção agora elas eu vou falar quanto tempo tem foi 80 e quanto que acabou a banda que é isso 80 80 80 80 no início dos anos 2000 a banda o Elchan anunciou aquela separação depois voltou com a banda a luna delas é a Joa você que disse ó só que elas se reuniram novamente a loira e a morena do time as Sheila Melo e Carvalho foram participar ali do ensaio do Tony Salles né foi a loucura claro foi a loucura porque as duas relembraram o tempo de dançarina delas vamos conferir pra gente passar um pouquinho de inveja eu adoro essa pegada da Bahia gente eu gosto dessa pegada que tá me sendo branco a percussão baiana é muito legal o que que é isso eu só queria metade das costas da Sheila Carvalho Sheila é melhor da solteira ainda tá da solteira ainda aliás eu queria metade da força no joelho também né porque haja joelho gente que picada ai sério vem sério sobe a audiência ai meu joelho ai minha coluna olha os homens tomando beliscão maravilhosa 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 é a Sheila já passou dos 40 43 né mas eu não marito gente que colívio gente ô joso você que é baiana eu vou estar de férias eu vou ficar no carnaval Você não tem as amizades lá? Aliás, a Jô está devendo para a gente uma dança tipo Carla Pérez. Pode fazer uma tipo Sheila também, viu, Jô? Ela falou que você pode ficar na casa de manhinha. Ficar na casa de manhinha, né? Atenção. Depois dessa, quem é o famoso que está tendo um problema com os integrantes da ex-banda dele? Aham, já, já. Mas está pegando fogo? Sim. Está pegando fogo, porque a briga é boa. Já, já eu te conto quem é esse famoso e que briga que é essa. Cada ação tem uma reação. Justamente. No caso, o Nego do Borel. Está acolhendo até hoje, porque mais uma participação do DVD dele foi cancelada. A cantora Ludmilla também cancelou a participação dela. Tchau, tchau. E o Nego fez mais um pedido de desculpa. Quer ver, solta o vídeo. Olá, gente. Gente, estou aqui mais uma vez para me desculpar pelo comentário que eu fiz com a Luísa. Eu acho que eu brinquei com uma coisa muito séria, que eu não sabia o quanto era importante. E hoje eu sei, hoje eu estou aprendendo. Eu já vivi muito preconceito, sabe? Está doendo muito dentro de mim eu ter que abrir os meus comentários e ver as pessoas falando que eu sou transfóbico, que eu sou homofóbico, que eu sou um lixo, para eu voltar para o buraco de onde eu vim. E eu realmente errei muito, sabe? Eu realmente estou muito triste. Eu não sabia o quanto era importante isso. Eu não tinha entendimento. Então eu fiz um comentário achando que ia ser engraçado, que ia ser legal. E está acontecendo o que está acontecendo. Eu já pedi desculpa. Eu estou aqui para pedir desculpa mais uma vez. É aquela história, né, amigo? Então pensa bem antes de falar as coisas, porque quando fala, aí o negócio complica. Tem gente que está falando que o melhor seria o Nego do Borel cancelar a gravação do DVD dele, porque a família está até com medo. Você está falando que ele está muito deprimido, inclusive tem até medo dele sofrer algum tipo de agressão física, viu? E as vendas não estão boas. Quem é o famoso que está com problema com a ex-turma de banda? Música... Revela aí, Dudu. Tem música boa, muito boa. Eu acho que você gosta, Lulu. Paulo Ricardo está numa briga aí com os integrantes do RPM por conta do nome da banda, né? Por conta do nome RPM. Os integrantes, os atuais integrantes, o Fernando Deluc, Luiz Esquiavon e o Paulo Pagmin, eles usam o nome e alegam sim que eles têm todo o direito de usar o nome, que na melhor das hipóteses, o Paulo Ricardo está desinformado porque eles têm um contrato onde cada um tem 25% do nome da banda e eles podem sim usar, até porque eles querem continuar trabalhando, tem que botar o pão na mesa e eles vão continuar fazendo show. O Paulo Ricardo, por sua vez, não quer que os integrantes usem o nome da banda e tudo mais, mas já que ele está seguindo carreira solo, segundo os integrantes, que ele vai cuidar da carreira solo dele porque o RPM, eles têm o direito de usar. Até que ali, né? São quatro, a maioria das ações fica com os demais integrantes. Exatamente, e eles querem continuar trabalhando, usando o nome da banda e sustentando suas famílias. Paulo Ricardo, segue em carreira solo. Depois dessa, vambora, né? Tchau pra você, Cristal. Tchau, tchau, até amanhã. Tchau pra você, Nini. Beijo. Tchau pra você. Tchau, gente. Seis horas da tarde, tem Silvie Alves e o Cidade Aleta, Goiás. Tchau pra você. Obrigado, Goiás. Obrigada. Tchau.